Memorial Parque Maceió no Benedito Bentes, um campo santo com a beleza, o respeito e a qualidade do Grupo Parque das Flores. Área verde, capelas com apartamentos climatizados e toda a dignidade que você e sua família merecem. Áreas a partir de 106 reais e 85 centavos mensais. Memorial Parque Maceió, quem é vivo, compra agora. Ligue 3353-4202 e solicite uma visita. Grupo Parque das Flores. Quanto mais a gente conta, mais histórias se tem pra contar. Alagoas é isso. Todos os sábados, às 12h15, aqui na TV Alagoas SBT. Música Estamos de volta com o Plantão Alagoas. Cadê o anãozinho? Meio dia e 49. Eita, meu Deus. Um abraço ao Zenzinho, o Zenzinho que trabalha, né? Trabalha lá, né, o Zenzinho, né? Trabalha lá, na casa lá. Um abraço. Olha, deixa eu mandar um abraço a todas as pessoas que estão assistindo aqui o Plantão Alagoas, lá no bar do... 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 do Salu, do Salu, né? Bar do Salu. Salu, muito obrigado, senhor, que tem torresmo bom aí, que o senhor não perde o Plantão Alagoas. Obrigado, senhor Salu. Qualquer dia eu vou lá experimentar, tá bom? Tem um twitter.com.br.tv Alagoas. Seu Salu, que é igual ao seu Lunga aqui, né? Tudo bem, Salu. Obrigado. Amor, tô no bar, chego já. Tô aqui batendo bar. Daqui a pouco, hoje é sexta-feira. Olha que o Rafa, tá confirmado o Yudi Tamashiro hoje? Olha, daqui a pouco, ele já acabou de ligar pra gente aqui. O Yudi lá do SBT, que é a apresenta do SBT, vai estar ao vivo. A Cicinha tá louca aqui, a Cicinha, não é? Sim, é verdade. O Yudi Tamashiro tá vindo pra cá, Cicinha. Vindo pra cá, ao vivo. E lembrando, mandar um beijo pra minha amiga Buba, não é? A Patrícia Sampaio, que tá com ela agora, com a Buba lá, não é? Quem é que tá mais? Tá assistindo a gente lá? Então, Patrícia, beijo pra você, Patrícia Sampaio. E um beijão pra minha amiga Buba, Buba, se recupere logo, Buba. Deixa de brincadeira, eu faço isso, não. Venha pra cá trabalhar, Buba. Venha trabalhar, venha. Mário, 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 Mário. Tá bom. O Lobomba, é o Mário, como você diz no seu programa. Ô, Mário! É ele, é o Mário perturbando aqui, viu? Beijo, bubinha. Mais tarde eu vou lhe ver aí pra lhe dar um beijo, viu? Melhoras aí pra você. GG, nosso caso é o Eugênio Sampaio. GG, como a gente fala, ele chama mais carinhosamente. Todo mundo, ele chama mais de GG, né, GG? Boa tarde pra você, prazer tê-lo aqui, tá bom? Sempre elegante, gente boa, feliz, alegria. GG, vamos falar então do Pré-Vida da Alegria. Praticamente nas vésperas, que agora é domingo, agora, né? Dia 7, né? Dia 7. Certeza absoluta, a Pré-Vida vai mesmo ao Tabuleiro dos Martins nesse domingo. Boa tarde, GG. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os amigos da TV Alagoas. E um boa tarde especial a você, que faz parte da família Pré-Vida. Estaremos, sim, domingo a partir das 10 horas da manhã. Estaremos todos, faça chuva, faça sol. A gente vai estar aí no Tabuleiro dos Martins, exprimendo você, que está em dia com o Pré-Vida. Domingo, às 10 horas da manhã, dia 7. Muito bem. Vamos, então, confirmar o nome das ruas, meu querido GG? Bora, vamos confirmar. Vamos lá. Isso, as ruas são. A primeira rua é a Rua Nova Brasília. A segunda rua é a Rua da Paz. E a terceira rua é a Rua São José. Além dessas três ruas, tem a quarta rua, que é da família mais alegre. A família que estiver em dia com o Pré-Vida. E pode ser qualquer rua do Tabuleiro dos Martins. Por isso que eu digo, você que é cliente, ainda tem tempo de participar dessa promoção. Exatamente. A quarta é surpresa, né? A quarta é surpresa. Quem for mais animado pode ser o contemplado, né? Pode ser o contemplado. Mas eu soube que vai ter muito mais prêmios. É verdade isso? Isso. Além dessas quatro ruas, todos que fizeram parte dessas três ruas, da Rua São José, da Rua Nova Brasília e da Rua da Paz, e forem clientes Pré-Vida e estiverem em dia com Pré-Vida, vão poder ganhar prêmios. São prêmios especiais. É um novo tipo de premiação que o Pré-Vida está dando para quem estiver em dia. Uma lembrança, um afago, né? Isso é muito importante. Agora, Wilson, eu queria também falar o seguinte. Amanhã, a partir de amanhã, a gente não vai funcionar. Certo. Como hoje é o Dia Nacional de Prevenção Nacional de Saúde, a gente amanhã trabalha com a SIPA. Com a SIPA, então a gente vai ter reunião com todos que fazem parte da SIPA, que é a prevenção, segurança, segurança do trabalho. Então, amanhã não vai estar funcionando as lojas, mas hoje, até às 18 horas, você quiser participar da promoção, ligue para o 3305-1700 ou vá em uma das nossas lojas e peça para esses dos Azuzinhos adquirir o seu Pré-Vida, se você não for cliente. E se você for cliente, deixe em dia o seu Pré-Vida e atualize o seu cadastro. Por isso que a gente diz sempre. Pré-Vida, muito mais vida para você. Exatamente, meu querido GG. Um abraço, prazerzão. Amém, você está por aqui? Não, eu estou por aqui. Então, seja bem-vindo para a gente poder estar junto aqui, a partir das 12h45, como plantão de sábado. Tem para que dar o recado, para que vocês lembrarem que 10h da manhã, nesse domingo, o Caravana do Pré-Vida vai estar lá prontinha para receber todos os grandes. Premiando a todos que tiverem dia com o Pré-Vida. Exatamente, muito bem, GG. Obrigado por continuar com a gente aqui, tá bom? Prazerzão aí. Muito bem. Gente, olha.